Nessa noite vamos falar de uma coisa tão maravilhosa De uma coisa tão linda De uma coisa tão singela Que é o pão O pão de cada dia Que é o alimento Que é a subsistência que o Senhor nos dá É a provisão Da nossa vida cotidiana Vida humana, vida terrena Mas algo Que tem destruído tantas vidas Porque a partir de uma compreensão Equivocada a respeito Do nosso sustento E falando de uma maneira mais abrangente Uma visão equivocada Em relação às questões financeiras Isso tem levado Muitas pessoas A destruição Muitos lares tem sido destruídos Muitas famílias De crentes Servos de Deus, onde ali tem o marido Homem de Deus, servo de Deus A esposa, serva de Deus Os filhos, servos de Deus Mas por lhes faltarem Uma visão clara Segundo a Bíblia Nesse sentido Acabam por viver Uma vida de vergonha Acabam por viver Uma vida desestruturada Por não saberem lidar Adequadamente Com um assunto Que é tão simples E ao mesmo tempo Tão complexo Que é a questão da subsistência A questão do pão de cada dia A questão do sustento A questão da provisão Que o Senhor Dar a cada um de nós Então Nessa mensagem Eu quero discorrer aqui Alguns tópicos Que são extremamente importantes Eu até queria pedir aos irmãos Que nós falássemos Essa mensagem De uma maneira bastante didática Passando passo a passo No que há de mais importante Nesse tema Eu quero que os irmãos Considerem o primeiro ponto Que eu vou trazer E então Que os irmãos Considerem O segundo aspecto Dessa verdade Que os irmãos Então Atentem para um terceiro aspecto E então Para um último E quarto aspecto Dessa verdade Que serão aspectos Práticos Como nós devemos lidar Com a questão Do dinheiro Com a questão Do trabalho Com a questão Da subsistência Então nos acompanhe Cada um dos irmãos Não deixe sua mente Fugir Não deixe seu coração Sair deste lugar Pelo contrário Concentre-se E peça a Deus Que na medida Em que nós falarmos Cada um desses aspectos Que você possa ter Uma revelação interior No seu coração De acordo com a Bíblia Amém? O primeiro ponto Que nós vamos tratar Em relação Ao pão nosso De cada dia Que o Senhor nos concede É que o Pai Celestial E é assim que Jesus coloca No Evangelho de Mateus Ele diz O Pai Celestial Sabe De tudo aquilo De que nós precisamos O Pai Celestial É a fonte De todo Suprimento E de toda Provisão E de todo Sustento Eu falo isso Eu falo isso Que é um tema Muito importante Porque vivemos Um século Vivemos numa época Em que os homens Confiam na técnica Os homens confiam Na sua capacidade intelectual Os homens confiam Nas suas habilidades Nos seus talentos Confiam Sobretudo Sobretudo No seu trabalho E no seu salário E no seu cartão De crédito E no seu talão De cheque E na sua conta bancária E no seu dinheiro Nas suas economias De maneira que nós vivemos Num tempo De tanta correria Em que o homem Se projeta Tanto E o homem Trabalha tanto O homem luta Tanto Para então Ganhar mais e mais Dinheiro Que ele acaba Se esquecendo Que tudo Procede De Deus